Já imaginou um café da manhã sem pão, sem queijo, sem leite e muito nutritivo e fácil de fazer? É o que eu vou te ensinar hoje aqui. Esse é o meu café da manhã há muito tempo. Quando eu falo lá no Instagram que eu não como nem leite e nem glúten, muita gente me pergunta, mas como eu vou tomar café da manhã se eu não comer meu pãozinho de queijo, se eu não comer meu pão francês, se eu não tomar meu leite? E aí eu tive que descobrir um jeito novo de me alimentar, depois que eu parei de comer esses alimentos. E é isso que eu vou ensinar aqui pra vocês. Um café da manhã super simples, fácil e barato de fazer e muito nutritivo. Vamos lá? Antes de eu te mostrar os ingredientes aqui, eu vou pedir pra você curtir o nosso vídeo, dar o seu like pra eu saber se você gostou e isso ajuda o nosso vídeo a ganhar mais pessoas. E se inscreve também no canal pra não perder as próximas receitas. Pra começar, eu vou te mostrar os ingredientes. Olha só que simples, hein meninas? Chia. A chia não é obrigatória, tá? Se você não tem na sua casa, não precisa, mas ela agrega valor nutricional, traz mais proteína, fibra, OBG3, um monte de coisa boa pro seu café da manhã. Canela, só uma pitadinha. Farinha de coco ou farinha de aveia, farelo de aveia, se você não tiver a farinha de coco, tá? Dois ovos, uma banana madura. Opcional também, pasta de amendoim no final ou pasta de castanha. Ah, Daniel, não tenho. Não precisa, mas agrega valor nutricional. E pra gente passar a banana na chapa, você pode usar óleo de coco ou um pouquinho de manteiga. Fica na sua preferência, tá bom? Vamos lá? Eu gosto de fazer numa frigideira antiaderente, tá? Porque aí eu uso menos óleo. Então, se você tiver, é melhor. Você vai esquentar a frigideira. Eu faço todos os dias de manhã o meu café da manhã assim. Já tem muito tempo, eu adoro. Eu garanto pra você que é fácil, é gostoso. E acho que depois que você começar a comer esse café da manhã, você não vai ter muita saudade do pão francês café com leite. Na verdade, eu tô falando isso com um monte de inveja de quem come isso, porque eu não posso comer que eu tenho intolerância a glúten e lactose. Então, a banana eu gosto de dividir ao meio. Eu corto ela aqui ao meio e eu vou colocar na chapa, tá? Essa minha panela, ela é muito poderosa, então não gruda, mas dá um sabor muito especial colocar um pouquinho de óleo de coco. Então, se a tua frigideira gruda, você põe um pouquinho de óleo de coco, tá? Então, um pouquinho de óleo de coco aqui, passa na banana, ó. E deixa a banana aqui. Ela vai ficar num fogo baixo, fogo médio, perdão. Não deixa muito alto, não, senão ela queima. O legal é ela ir cozinhando, ela vai ficar bem saborosa, tá? Deixa a banana e agora a gente vai fazer a misturinha da panqueca. Eu vou chamar isso de panqueca pro café da manhã, beleza? Vamos lá, o que a gente vai fazer? Dois ovos. Eu ponho dois ovos pra aumentar o valor de proteína, mas você pode fazer com um ovo também. Se você não tiver com muita fome, dá pra diminuir. Dois ovos. Eu tô muito... Nossa, meu Deus, agora eu gelei. Porque se tivesse estragado, eu ia cagar todo o negócio. Mas ainda bem que não tava. Então, quebra antes num potinho, né, miga? Você não faz igual eu não. Próximo... É... Eu já vou misturar esses ovos, bater, pra quebrar a gema, já deixar bem... A banana tá lá. Aqui. Agora que os ovos estão batidos, você vai colocar uma colher de sobremesa da farinha de coco ou da farinha de aveia. Não põe muito, não, senão a panqueca fica dura. É só um pouco assim, ó. Ó, tá vendo? Coloca um pouquinho aqui. E aí você vai bater. Ó, já tá subindo o cheiro delicioso desse óleo de coco com essa banana. Meu Deus, já vai abrindo seu apetite logo de manhã. E aí você vai bater, 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 bater. Eu gosto de colocar uma pitadinha de canela nessa misturinha. Um pouquinho só de canela. Ai, meu Deus do céu. Tomara que não caia 3 quilos, mas acho que... Aí, pronto. Uma pitadinha de canela. E não coloca a chia agora, senão a chia vai inchar e vai ficar uma coisa enorme. Então, espera pra colocar a chia quando a banana estiver pronta. A banana já passou de um lado, agora eu vou passar do outro. Ó, deixa mais. Ela precisa ficar um pouco mais dourada, tá? Deixa aí. Eu gosto muito de tomar junto com essa combinação, aqui com a panquequinha, chá. Eu adoro tomar chá de erva doce. O chá de erva doce, ele é muito bom pra te auxiliar com a digestão. Então, é uma colherzinha de chá pra um copo de água. Você ferve e faz um chazinho. Fica uma delícia tomar junto aqui, tá? Enquanto a banana aqui tá cozinhando, passando a chapa, me conta aqui nos comentários o que você come no café da manhã. Você come o quê? Normalmente, a maioria come um pãozinho francês, um café com leite, que é o café da manhã do brasileiro, como foi o meu por muito tempo. Mas, depois que eu descobri a intolerância, eu tive que me readaptar. E também quando eu quis ter um estilo de vida mais saudável, porque o pãozinho com café com leite é muito gostoso. Mas, pra quem tá treinando ali, precisa de mais nutrientes. Então, eu tive que encontrar um meio diferente. E eu achei esse aqui. Então, me comenta aí embaixo. Quero saber o que você come no café da manhã, tá bom? Ó, já ficou douradinha de um lado. E agora vai ficar do outro. Eu tô falando do café da manhã, mas você tá vendo que tá tudo preto aqui, né? Tá escuro mesmo. É por quê? Porque, amiga, eu quis gravar isso pra você. Se eu for gravar de manhã, eu tenho que lavar roupa, fazer comida, cuidar da criança, trabalhar. Não ia dar. Então, eu falei, vou gravar de noite, que sobrou um tempinho. Então, ó, me honra aí. Me bota o seu like aqui embaixo, comenta, compartilha. Faz o que você puder pra me ajudar. Porque eu tô aqui, ó, pra ajudar você, tá bom? Bananinha está pronta. Vamos passar para o prato. Ai, que maravilha. Aí, o que que fica uma delícia? Pega essa, ó. Canelinha. Canelinha, não pode faltar. A canela dá um sabor mega especial. E agora, a nossa misturinha. Tá na hora de colocar a chia. Coloca a chia bem no momento de passar pra chapa, senão você vai ver, como eu já falei, vai ficar inchado. Você pode colocar meia colher de sopa, assim, ó. Não precisa colocar muito, não, tá? Bate, bate, bate. E agora, vamos passar essa daqui para a nossa chapa. Isso aqui fica uma delícia. Agora, nós vamos esperar a maravilhosa panqueca ficar pronta. Segura aí que nós vamos comer, calma. Vou perguntar uma coisa. Você tem dificuldade, assim, pra saber o que comer? Ai, Dani, o que que eu como no café da manhã? O que que eu como no almoço? O que que eu como no jantar? Porque eu senti muito essa dificuldade. Inclusive, a ideia que saiu de eu ensinar pra vocês o que eu faço, justamente pela dificuldade que eu já encontrei de saber o que comer. Então, além de eu trazer os vídeos aqui pra vocês, a gente também tem cardápios completos lá no nosso programa, no nosso aplicativo. O aplicativo, eu deixei aqui o link na descrição do vídeo. É só você fazer o download, fazer a tua matrícula. Você vai receber uma agenda personalizada de treino pra você emagrecer, fortalecer o músculo, perder barriga. E também os cardápios. Tudo que a gente faz aqui é pensando em te ajudar. Então, se você precisa de orientação, quer saber como e o que comer, baixa o nosso aplicativo que você vai adorar. O link tá na descrição, tá bom? Agora tá na hora de virar essa panqueca. Nossa, que delícia! Aí o esquema que eu adoro fazer isso, olha só, dá uma olhada, que delícia. Eu já ponho a bananinha aqui, enquanto o outro lado vai fazendo, eu já ponho a bananinha aqui, foguinho tá baixo. Vou pegar já uma colher da pasta de amendoim ou pasta de castanha, tá? Eu vou ser sincera, eu gosto mais a de castanha, mas essa aqui é de amendoim. Vou colocar uma colher, não coloca uma colher muito cheia não, tá? Uma colher médio. E aí você coloca, porque o calor da panqueca vai derreter esse amendoim. E você não tá entendendo, fica um negócio maravilhoso. E aí eu já viro aqui mesmo a panqueca, ó. Ó, eu gosto de virar ela assim. Vou colocar num prato bonito, porque você merece, uma coisa linda. Aqui, ó, um prato limpinho. Fiz de um lado. Eu gosto de cortar ela aqui ao meio, tá? E virar aqui. E eu gosto de fazer assim, ó. Fica tipo várias camadas, sabe? Ele não ficou tão queimadinho como eu gosto, dava ali pra ficar mais. Mas por que que eu gosto de fazer isso? Porque eu gosto de comer com prazer. Eu gosto de comer saudável, mas ter muito prazer. Então, você vai entender o prazer agora. Ficou assim. Deixa eu mostrar pra você. Pega aqui nessa câmera, olha só. A pasta de amendoim aqui no meio. Tudo quentinho. Agora chegou o momento que eu mais adoro. Todo dia de manhã eu faço essa panqueca, eu sento na minha mesa, eu coloco o meu chá. Esse é o momento que eu mais gosto, que você vai colocar aqui, ó. Tá vendo esse biquinho? Por isso que eu gosto de dobrar aqui. Eu dobro aqui e eu corto. Aí, na hora que eu corto, vem aquele creme. Olha esse creme, gente. Olha isso aqui, ó. De pasta de amendoim derretida ou pasta de castanha. E agora, eu vou comer com vocês. Eu já tenho certeza que tá maravilhoso, mas eu vou comer. Hum, gente, é muito bom. Hum, muito, muito bom. Então é isso, meninas. Ó, dica de amiga. Eu demorei pra descobrir essa receitinha, dividir tudo com você. Então agora, comenta aqui pra mim aqui embaixo se você gostou, o que você come de café da manhã. Divide comigo as suas experiências também, assim como eu divido com você, ó. Um beijo grande. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, baixe o nosso aplicativo pra você ter as suas vidas de treino personalizadas. Beijo. Tchau.